Fala pessoal do youtube sejam bem vindos ao canal eu sou o Marcelo e estamos de volta com a nossa base tutorial é eu acho deixa eu ver aqui pesquisa eu mandei fazer a forja aqui mas eles não fizeram também não tenho material e eu tô aguardando a entrada de opa porque que ele não tem petróleo aqui assim não tem petróleo tá cheio e que o marcador aqui não tá bugado esse marcador né cara fala que arruma e não arruma nada já estamos na mk2 oficialmente né não mudou nada tá mesma coisa o jogo continua a mesma coisa com os mesmos bugs pode ver aqui que não tá a mesma coisa tá não mudou nada é eu ver se tem alguma coisa aqui não tem nada deixa eu ver que distância que esse foguete tá chegando atualmente 8000 tá quando ele chegar a 20 eu já mando ele embora já que eu quero saber o que que tem nesse último esse último é porque o o asteróide metálico ele pode ter fulereno também tá o asteróide metálico e o asteróide carbono tem fulereno mas complicado tá complicado o que tá acontecendo aqui tudo certo temos uma grande quantidade de bicho do óleo ali já já preciso começar a puxar mais petróleo né eu preciso começar a puxar mais petróleo na verdade eu vou fazer um esquema aqui e é o seguinte para quando puxar o petróleo errado deixa eu fazer mais um reservatório aqui porque senão estraga a máquina tá eu acho que isso aqui pode ser construído debaixo d'água quer dizer eu acho não tenho certeza que que pode ser construído debaixo d'água mas eu vou fazer aqui e fazer aqui assim e aí que eu vou fazer eu vou colocar aqui um sensor e elemento aqui é mentira que eu não posso fazer assim não aqui eu tenho que colocar um filtro comum mesmo porque se eu fizer dessa maneira e vai dar muito ruim não tem que ter que ser um sensor comum mesmo o filtro comum e de aço né claro vou colocar ele aqui colocar ele aqui e aqui eu vou colocar uma e ele vai filtrar o petróleo e vai mandar para cá e a saída vem para cá eu faço só para criar o buffer tá vamos colocar aqui uma ponte isso aqui é para ter um buffer tá para não para não parar o sistema porque é esse tubo aqui eu quebro eu poderia ter colocado em pé né esse esse filtro aqui mas tá bom e quebra aqui logo para mim por favor eu vou colocar o elemento aqui que ele vai filtrar ele vai filtrar petróleo cadê o petróleo petróleo se eu tiver petróleo ele vai mandar direto para cá do contrário sobe tá porque aqui eu tô misturando petróleo e e petróleo bruto poderia ter feito esse filtro aqui em pé mas eu tirei que deletar essa escada aqui também mas tudo bem não tem problema deu tudo certo pronto aqui tá pronto aqui é só isso mesmo tá então aqui vai é armazenar petróleo excedente tá e aqui vai armazenar o petróleo produzido pela refinaria normal mesmo tá ótimo aqui era isso que eu queria fazer nesse episódio aqui deixa eu ficar de olho aqui quando tiver 20 mil de distância tá em 13 mil eu quero começar a fazer a minha a minha criação de topeira eu tenho pouco metal refinado pouco, tenho 4 toneladas aí de ferro o máximo que eu tenho mas de amálgama de ouro eu tenho 5.6 toneladas vou começar a produzir aqui amálgama ouro infinitamente aqui ó produzir ouro sem parar porque eu tenho muita amálgama de ouro ainda no mapa pra pegar tem bastante ó pegar aqui como é que tá a exploração opa eles não conseguem entrar aqui porque é agora consegue pegar essa amálgama de ouro aqui bom demais tem carvão ali tem mais amálgama de ouro aqui tem quantidade razoável ótimo ó aqui ó tem muita aqui ó muita pegar tudo começar a produzir ouro aí desesperadamente tá não tem problema essa bomba ficar sem água poluída tá essa água poluída aqui pode acumular aqui mesmo não tem problema aqui tá certo tem mais aqui aqui tem mais bastante ó beleza onde mais? onde mais? aqui ó por que que eles não conseguem chegar até aqui? o que que tá acontecendo? aqui tem bastante mas o acesso tá meio é não tá tão ruim assim eu não queria perder essa água aqui eu queria já deixar essa água aqui na verdade tanto faz porque de qualquer maneira eu vou escavar isso aqui ó essa área aqui ó vou usar então já vou definir aqui pra construção tem que isolar tá a altura aqui tá ok e aqui vai ter uma portinha não esqueçam que as topeiras elas precisam elas não atravessam blocos de material refinado tá ou seja ferro, ouro, cobre, aço, nióbio, tungstênio, termita eles não atravessam tá esse material eles não atravessam inclusive as portas se for feito desse material então aqui eu vou escavar tudo ok começou a produção de ouro sem parar porque eu vou ter que... vai ser grande aqui mesmo tá aqui o negócio vai ser grande essa água aqui eu vou tirar daqui mesmo tá tudo certo e aqui eu vou criar toupeiras distância que eu tô indo 16 mil ainda não dá já já vai dar eu vou jogar um pouco de petróleo fora tá nessa brincadeira porque ele torra todo o combustível tá mesmo que você vá com a quantidade a menos de... ele não retorna com o combustível que não usou beleza, essa área aqui eles vão escavar inteira aqui também atrás de amálgama tem mais amálgama de ouro aqui ó é hora de começar a escavar o mapa inteiro já que o Juan sempre pede o Juan Vitor né sempre, sempre ele chega na live perguntando se hoje vai escavar tudo esse mapa aqui parece que tá com grandes pretensões de ser completamente escavado o Juan então aperte o síntese que o barato vai ser louco aqui vou escavar ali vou dar prioridade ali que eu quero continuar essa exploração aqui vamos ver o que tem do outro lado se explorou já ó, este lado aqui tá praticamente 100% opa, tem uma estruturinha aqui e tem outra aqui o que nós temos aqui fumarola aqui é uma fumarola e aqui outra fumarola eu abri até aqui que eu quero ver qual que é que tem aqui são duas fumarolas e as duas no bioma gelado beleza hein só espero que não seja de dióxido de carbono né porque aí vai ser meio inútil né no caso aqui pra gente vai ser meio inútil ó lá energia solar tá aí que beleza tranquilidade total aqui é tudo nosso eu desabilitei ali embaixo aqui só quando tiver acima de 70 graus ele vai ligar então aqui eu posso ativar já porque tá desativado por circuito automatizado tá eu vou puxar todo esse regolito aqui que eu fico escavando lá pra baixo tá todo esse regolito aqui eu vou eu vou começar a dar um a dar um grau nesse regolito aí humm a produção de ouro tá bonita agora vamos começar a produzir ouro pra valer mesmo as três é ouro e ouro já está tudo como é que tá a temperatura aqui 40 para começar a mandar água pra lá vai demorar um pouco hein porque essa água aqui tem que sair a 90 graus pra ir pra lá ela tá entrando a 43 e tá saindo a 49 deve ser isso mesmo deve ser isso mesmo tá isso mesmo vai demorar um pouquinho pra começar a produzir aqui desse outro lado aqui também infelizmente eu não liguei a energia do filtro aqui né tá produzindo ouro então vai demorar um pouco pra chegar nesse outro petróleo tem que ficar esperto com a temperatura até que eu pus o sensor aqui né quando a temperatura só vai ativar quando a temperatura estiver abaixo dos 170 graus então se passar de 270 ele vai parar de esquentar esse petróleo aqui então tá tudo ok acho que já dá pra viajar hein olha lá 22 mil vamos puxar aqui vamos chamar o astronauta vai Maia vamos abrir as comportas abriu? abriu tá lá gasta dessas baterias aqui ó a energia me perguntaram se essas baterias são suficientes pra não perder energia não, não são tá cada gerador é a energia solar precisa de em média 5 baterias tá pra pra poder carregar toda a energia que recebe tá pra não ter perda em média 5 baterias ok vamos escolher o local sem errar dessa vez iniciar a missão 6 ciclos 6 ciclos vamos embora fecha a porta beleza beleza tá aqui produzindo gás natural como é que tá minha reserva de gás natural tá muito boa deixa eu ver se tem algum duplicante decente aqui 3 ovos de ovo de topeira é interessante hein é interessante melhor do que o duplicante porque eu vou começar a trabalhar com essas topeiras aí e eu vou começar a laçar elas aqui dentro então demora um pouquinho né pra nascer o ovo da topeira 5% por ciclo então são 20 ciclos pra ela nascer beleza vamos dar um um time lapse aqui e aí a gente retorna quando o foguete estiver voltando né pra não ficar enrolando e a gente ainda vai descobrir qual que é o terceiro item lá então ele vai voltar só com iso resina tá então vamos fazer um pequeno corte aqui e a gente retorna com o foguete voltando beleza bom ainda falta um pouco mais de 3 ciclos pra eles pro foguete voltar pra ser mais exato 3.5 3 ciclos e meio é olha lá já começou a funcionar aqui o meu sistema aqui de retirada do trigo das neves olha lá vem pra cá e aqui ele guarda na geladeira olha lá pegou guardou prontinho aqui tá perfeito se eu quiser eu já posso até lacrar essas duas entradas aqui pros duplicantes nem precisarem mais entrar aqui dentro vou fechar a entrada fechar a entrada poderia até deletar as portas tá mas eu não vou deletar não porque eu quero eu quero manter esse acesso aí caso caso dê uma emergência beleza então aqui agora o trigo das neves aqui tá automatizado não precisa mais de duplicante nenhum por a mão aqui tá mesmo que não colha cai no chão tá depois de um certo tempo depois de 3 ciclos cai no chão tá então não precisa mais de nenhum duplicante colocar a mão aqui então nesse meio tempo o que eu vou aproveitar e vou fazer tem uma coisa que tá me incomodando aqui na base que é essa temperatura aqui ó tá vamos dar um jeito nessa temperatura aqui puxando esta água aqui ó tá senão a gente vai perder muito tempo esperando o foguete voltar e como é que eu vou fazer isso eu vou puxar daqui ó o sistema vamos puxar uma ponte aqui pra pedir a prioridade certo aqui a partir daqui a ponte vai puxar toda essa água pra cima eu vou puxar aqui com canos de rocha sedimentar mesmo não vou isolar tá que eu quero que essa temperatura espalhe aqui nessa área da base passo por aqui e venho até aqui quando chegar aqui eu quero que seja de cano radiador como eu tô produzindo ouro vai ser ouro então aqui vai ser radiador aqui volta a ser rocha sedimentar vou tirar aqui peraí que deu uma coisa errada aqui esse cano saiu fantasma hein esse cano saiu fantasma tem que tomar cuidado com isso é o que eu falei falaram que corrigiram vários bugs mas tá a mesma coisa aí agora sim e daqui pra lá de novo canos comuns e aqui eu volto com o cano de rocha sedimentar retornando por aqui fazendo uma ponte aqui retornando aqui e morrendo exatamente nesta outra prioridade aqui então essa parte aqui nunca mais vai passar água depois que os canos estiverem pronto vamos só pôr as pontes agora só mais uma eu acho mais duas, três quer dizer né uma aqui e duas aqui uma aqui e uma aqui prontinho aqui a gente vai resolver aquele problema de temperatura lá em cima deixa eu ver o que mais que eu posso mexer vamos começar a automatizar também o sistema aqui da pimenta coquinho os dois conseguem pegar a parte do meio ali tá vendo então eu vou remover essas duas pimentas aqui essas duas pimenteiras a Ana tá machucada não sei porquê eu tenho muita pimenta já tô com quase 500kg de pimenta é muita coisa são quase 5 geladeiras cheias de pimenta então é desnecessário vou colocar aqui um armazenador esse trilho aqui é o trilho que leva deixa eu ver opa enfim esse é o trilho que vai levar pra esse beleza ótimo olha só aqui eu coloco mais um carregador exatamente no mesmo ponto aqui ó tá eles vão passar um em cima do outro aqui aqui nós vamos colocar comestível fruto de seda que é o que ele vai recolher aqui nessa área não precisa nada pra carregar aqui porque é só usar água tá o fruto de seda só usa água nesse armazenador nós vamos colocar fosforito fosforito se eu não me engano é cadê agricultura isso fosforito em prioridade 9 e aqui eles vão colocar 20 toneladas de de fosforito que é o que vai alimentar todas essas plantas aqui tá vendo olha lá já começou já o processo aqui já desonerou os duplicantes já pra ficar é colocando fosforito aqui tem que colocar isso aqui na energia vamos ver se tá passando um fio aqui perto sempre tá um fiozinho aqui fosforito pra cá e esse aqui vai carregar fruto de seda e esse aqui vai carregar pimenta coquinho com isso a gente meio que finaliza o processo de automação deixa eu tirar essa faixa aqui de cogumelos e colocar geladeiras aqui também porque agora essas geladeiras vão todas passar vão todas passar a receber alimento vai demorar um pouco mais agora pra receber alimento porque eu tô automatizando né cadê a geladeira em comida refrigerador então mais quatro aqui e mais quatro aqui tá ótimo já podemos isolar a pimenta coquinho não não podemos porque a gente ainda não tem como trazer o fosforito automaticamente pra cá pra dentro mas a gente pode providenciar isso a gente pode providenciar isso tá pra que eu isole essa área aqui de fato tá vou colocar aqui um carregador e eu vou fazer com que o fosforito chegue aqui através de um trilho que vai vir por aqui certo deixa eu ver eu preciso de um eu vou colocar um autocoletor eu poderia colocar pra os duplicantes acessarem manualmente mas aí eles vão eu vou colocar acesso manual por enquanto só pra gente ver como é que eles vão se comportar com acesso manual se ver que ficou muito ruim a gente troca tá faltou uma ponte aqui essa ponte vai carregar isso aqui olha lá tá vendo já tem 20 toneladas já lá dentro vamos dar prioridade nessa área aqui de construção além disso vamos ver se os duplicantes descobriram o que que eram aquelas duas estruturas ah que legal fumarola de óxido de carbono putz duas fumarolas de óxido de carbono que abriu logo essas porcarias beleza fazer o que né não se pode vencer todas deixa eu ver se já iniciou aqui o processo dessa água aqui passar não ainda falta construir os canos mas eu tô com pressa nessa área aqui da pimenta coquinho faltou energia aqui então essa aqui já tá automatizada tá vendo ela já tá pronta pra colheita mas não tem acesso os duplicantes não tem acesso a ela o único problema de fazer isso aqui é que por mais três ciclos os duplicantes vão os duplicantes não os autocoletor vão abastecer o trigo das neves mesmo sem ele ah tá vendo mesmo ele já tendo germinado ele vai continuar colocando terra infelizmente tá então a gente vai gastar 15 quilos a mais aí de terra vamos colocar mais geladeiras aqui copiar as configurações desta pra esta ótimo quase automatizada já as plantações falta pouco aí eu vou remover essa porta aqui e aqui eu vou deixar acesso manual nesse carregador aqui aqui já tá tranquilo aqui é só eu deixa eu ver o que eu preciso fazer aqui eu só preciso desabilitar a colheita desativar a colheita eles passam direto eles vão ignorar o tempo inteiro aqui já tá tudo certo aqui quando chegar aqui o fosforito eles vão eles vão pegar e aqui eu vou retirar essa porta que eu não quero mais esse calor influenciando aqui a minha base vamos ver o que tem de bom fruto de seda mais 5 de construção só que menos 3 de força culinária não vou pegar o fruto que eu tô fazendo fruto recheado então ótimo como é que tá o processo de construção desses canos aqui olha lá tá vendo construiu canos fantasmas entendeu foram quase 3 meses aí aguardando uma atualização pra não sair da mesma coisa tá pra não sair da mesma opa aqui agora vai ser pimenta coquinho né que é ingrediente de cozinha pimenta coquinho certo tá construído já a parte da logística aqui já tá construído então essa porta aqui vai sair e tá eliminado mais um mais uma coisa que tava onerando nossos duplicantes então quanto mais você automatizar no late game melhor tá no early mid game não importa muito a automação não mas no late game importa muito que os duplicantes tem que ir muito longe tá e aqui nós vamos habilitar o acesso manual e vamos colocar aqui cadê agricultura fosforito prioridade 9 pronto aqui tá isolado agora do resto da base aquela temperatura que vinha de fora pra dentro de dentro pra fora já não vem mais agora aqui é tudo depende só aqui agora dos coletores vai receber fosforito por aqui então o fosforito vai entrar aqui os duplicantes não precisam mais entrar nessa área quente e tá tudo certo aqui eu desabilitei a colheta então também vai ser a mesma coisa e aqui eu fechei eu não permito mais a entrada tá então vai ter uma queda aí na nossa comida armazenada tá e aí a gente vai tirar uma média de quanto a gente precisa retornar a produzir aí de comida tá por enquanto olha lá tá vendo já colocaram o fosforito aqui ó enquanto não usar o fosforito lá dentro eles não precisam carregar aqui tá vamos esperar eles terminar de construir esses canos aqui hum caramba vou ter que abrir de novo esqueci que tinha cano aqui dentro pra passar ô droga apesar que eu não preciso fazer isso né é só eu canos cano de abate ii caramba vou ter que fazer porque eu ia passar por aqui mas tá passando cano de de petróleo deixa quieto vou ter que abrir mesmo aberto vamos colocar aqui no pedestal aquele sandstone lá que tá tá guardado faz um tempão aí cadê ele aqui ó selecionar ok aqui provavelmente eu vou fazer outra área de recriação eu vou usar de novo o DJ Boy e o fliperano só que eu vou inverter dessa vez o lado então vamos fazer aqui duas dois blocos de mármore um aqui e um aqui desse lado aqui o DJ Boy e do outro lado o fliperama certo bloco de mármore para finalizar aqui duas portinhas para fechar o bônus e aqui nós vamos trabalhar com blocos de janela porque eu só tenho 1.8 caramba deu certinho vou remover estruturas aqui para tirar só esses blocos e eu trocar aqui por blocos de janela também dá para trocar né que eu tenho ainda ótimo depois a gente dá energia para esses para esses caras aqui enquanto está de boa moldurinhas perfeito olha como o artista está brabo é o Atila olha a briga aqui olha a briga de temperatura fecha aqui para não zoar está certinho aqui as prioridades prioridade 5 aqui não tem problema porque só vai pegar a pimenta pouquinho mesmo no chão aqui a prioridade é menor do que a do armazenador então também está ok está perfeito deixa eu ver quanto falta olha o trigo das neves aqui está vendo ele já está 100% já estragou quando ele estraga estraga não quando ele fica seco ele demora 3 ciclos para cair no chão o trigo e qualquer outra fruta são mais 3 ciclos depois que fica seco vamos ver quanto falta para o foguete voltar beleza 0.3 deu certinho para a gente não ficar sem fazer nada nesse meio tempo porque senão a base não evolui ficar esperando o foguete ir e voltar peguei bem na hora da chuva de meteoro olha aí que beleza 0.2 vai esperar o foguete agora eita tem muita coisa ainda nem vieram aqui e do outro lado como é que está a exploração como é que está aqui caramba tem bastante lugar para explorar ainda aqui tem que cavar para dentro aqui peraí deixa eu continuar aqui para não me perder continuar para cima depois eu cabo para dentro para fazer um para se caso ficar sem combustível ser fácil tirar o duplicante dali o foguete está retornando 0 ciclos já voltou já posso iniciar o fechamento vamos ver o que vai vir de bom aqui para a gente opa caiu alguma coisa aqui ele é mais fácil ver no pedestal vamos no pedestal encrociar encrociar teapot é um bule de chá das profundezas do espaço coberto com uma camada grossa de neutrônio olha aí eles não traduziram ainda né selecionar mandar para lá caramba mais 6 de decoração uma porcariza só estou pegando tranqueira vamos esvaziar aqui o que nós temos aqui temos ferro cobre obsidiana isorresina falei ia voltar com isorresina mas o último material que a gente vai descobrir agora que é olha não é nada não tinha outro material que sacanagem olha só que sacanagem fizeram com a gente não tinha outro material ok o jogo está já abriu bastante estou produzindo ouro sem parar eu acho deveria pelo menos sim ouro infinito nossa forja está pronta já posso fazer isolante e gel visco termita não porque para fazer termita eu preciso de 5kg de nióbio quando eu tiver os primeiros 5kg de nióbio eu não preciso mais me preocupar com temperatura no jogo porque aí eu faço o loop da termita que eu vou mostrar para vocês assim que chegar lá o problema é exatamente esse eu não estou conseguindo mas como é que está aqui o treinamento aqui da Ana você já deveria estar aqui cientista Maria engenheira elétrica o Nicolas também já está no esquema a Bolhas também já está no esquema vamos fazer uma pequena rotação engenheiro geral é aumentar esse manuseio engenheiro de traje para Maria e o Nicolas Nicolas é novato mensageiro o Jean também está aqui mineiro experiente pode ser aumentar essa escavação perfeito vamos ver como é que está nosso sistema de resfriamento dessas baterias então toda vez que passar de 70 graus vai ligar o sistema certo então está tudo certo está ótimo a água aqui está a 13 graus então significa que ela não vai congelar na saída do resfriador está perfeito aqui já faltam 23 ciclos para ele entrar em dormência vou esperar ele entrar em dormência para a gente dar uma mexida nele hum tomei dano aqui à toa desconstruir aqui tomei dano aqui à toa por que quebrou aqui alguma coisa deu errado aqui foi bem estranha para falar a verdade pior que agora eu estou sem vidro eu gastei todos meus blocos caramba gastei todos meus blocos olha aqui passou também hum que horas que passou essa chuva de meteoro tá meio estranho isso aqui ó está tomando dano aqui esse bloco que está tomando dano vamos pôr o painel aqui de volta como assim eu acabei de quebrar o painel ah como ele estava pronto para ser consertado eu vou ter que fazer vidro de novo na verdade é eu preciso de vidro eu vou desfazer ali o que eu fiz de vidro e aí eu construo depois com aguardando diamante aguardando vidro vou desfazer aqui para eu poder refazer aquela parte lá em cima e aí eu faço diamante aqui depois que é até melhor decoração é melhor ali aliás eles vão construir aos poucos porque eu preciso repor aquele painel lá caramba que sacanagem eu preciso descobrir o que que aconteceu aqui não fechou a tempo não é possível deixa eu ver painel solar vai aqui e dois bloquinhos de vidro um aqui e um aqui foi um meteoro mesmo que passou direto dá pra ver porque quebrou mas eu quero descobrir porque que passou direto ok agora a pesquisa tá rolando né estamos com quase com a combustão criogênica aí já pesquisada o problema é que a gente ainda não encontrou fullereno esse é nosso problema deixa tirar aqui o coitado aqui né tem um astronauta já dá pra ir de novo por que que eu tô colocando entra aqui meu filho já vai já pro próximo episódio já mapa estelar aqui só tinha até absalito é onde eu consigo ir com esse foguete 34 mil dá pra ir aqui nessa área aqui ó tá vamos mandar esse foguete antes do final do episódio pra gente finalizar o episódio levantando foguete vai esperar a maia voltar pra cá ou maia sei lá eu nunca sei o que ele é ou ela automatizado todas as plantações tá vendo como demora demora 3 ciclos a mais isso vai fazer com que caia a nossa produção de comida aí eu quero saber quanto eu vou conseguir suportar com essa quantidade aqui por enquanto pão apimentado a gente tem 300 mil calorias ainda então tá bem de boa maia que tá aqui sai daí maia o lugar é aqui depois você pesquisa não vai adiantar ter a pesquisa porque não tem eu não tenho material beleza falei do foguete abrimos as comportas e no próximo episódio a gente retorna com a maia retornando também talvez já tenhamos material suficiente pra continuar essa brincadeira aqui com as topeiras beleza então a gente se vê no próximo episódio valeu e deixa eu escolher o lugar certo aqui o jogo me trollou né não tinha o último material foi nesse aqui é porque esse aqui eu já fui também né eu acho que eu consigo colocar mais um compartimento de pesquisa pra fazer logo assim pesquisa de uma vez não não vou fazer isso não agora eu abri lá em cima abri falta puxar com o portinho aqui ótimo então a gente se vê no próximo episódio valeu é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo tchau tchau